Em Belo Horizonte, os bombeiros encerraram mais um dia de buscas por um homem que desapareceu ao cair num rio. No fim da tarde de ontem, moradores perceberam algo incomum no Ribeirão Arrudas, um dos mais importantes da cidade e que corta o centro da capital mineira. Tem um cara dentro do rio, mano. O homem tenta vencer a correnteza. Ao se aproximar de uma ponte, policiais jogam cordas para tentar resgatar o rapaz. Depois de alguns minutos, a força da água foi mais forte e o rapaz acabou soltando a corda. Nesta época do ano, o leito do Ribeirão sobe rápido. Toda vez que chove forte. E quanto mais volume de água, maior a correnteza e, consequentemente, a dificuldade de um possível resgate. Ninguém ainda sabe como ele foi parar dentro d'água. Testemunhas teriam relatado que seria um homem em fuga depois de furtar o supermercado. O que se sabe é que ele estaria fugindo de populares e teria se lançado no rio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.